Hum, uma história tenebrosa. Será mesmo que um cantor famoso dos anos 90, Aladim, da dupla Alan e Aladim, foi mesmo enterrado vivo? Sim ou não? Muita gente quer saber essa história. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal que eu te conto tudo. Agora eu quero ouvir todo mundo cantando com a gente. Essa que é a sua paixão, ternura, mas todo mundo cantando alto, forte, porque eu só liguei para dizer que te amo. Oi gente, uma história macabra envolvendo um famoso cantor sertanejo é assunto há décadas na cidade de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Nos bastidores da música sertaneja, muita gente sempre comentou e é um assunto que vira e mexe, tá de volta. Muitos enígrimas rondam a morte do cantor Aladim, que aconteceu em 1992 e deixou fãs da música sertaneja enlutados com a perda. Já que o cantor fazia muito sucesso, muita gente cantava suas músicas e todo mundo foi pego de forma inesperada com sua morte. Segundo contam Enio Silvério e Reinaldo Barriga, Aladim morreu devido a uma parada cardiorrespiratória em uma cirurgia no dentista, quando a anestesia deu complicações em órgãos do cantor. Ao que parece, o sertanejo tinha catalepsia, uma doença rara em que o paciente fica incapaz de mexer o corpo, a cabeça e até mesmo falar. Em alguns casos, catalepsia pode ser confundida com a morte, pois a respiração e o coração também param, podendo durar alguns minutos ou até dias. A descoberta teria acontecido após a inspeção no túmulo do cantor sertanejo, que deixou dois filhos. Segundo boatos, Aladim teria sido encontrado revirado dentro do caixão, enquanto a parte interior, a mesma tampa do caixão, tinha sido arranhado por unhas, talvez, do cantor. O que deu a ideia para muitos moradores, que o cantor teria sido enterrado vivo. Apesar de fortes rumores, a administração do cemitério local sempre negou os boatos. A família nunca se pronunciou sobre esse assunto. Mas vira e mexe, muita gente fala, a família nunca desmentiu. E aí, você acredita sim ou não? Curte, comenta, compartilha, foco social. Tchau, tchau.